Cadê o grito da favela? Flamengo! Vamos dominar geral! Vamos dominar geral! Tá dominado, tá tudo dominado Flamengo! Tá dominado, tá tudo dominado Flamengo! Tá dominado, tá tudo dominado A torcida Flamendista já gritou é campeão A torcida Flamendista já gritou é campeão Cadê o grito da favela? Cadê o grito da favela? Vamos dominar geral! Tá dominado, tá tudo dominado Flamengo! Tá dominado, tá tudo dominado Pau, au, au, é campeão mundial Pau, au, au, é campeão mundial Pau, au, au, é campeão mundial Pau, au, 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 é campeão mundial Então vá! Tá dominado, tá tudo dominado Tá dominado, tá tudo dominado Tá dominado, tá tudo dominado A torcida Flamendista já gritou é campeão A torcida Flamendista já gritou é campeão Cadê o grito da favela? A torcida Flamendista já gritou é campeão mundial Pra matrices já gritou é campeão mundial A torcida Flamendista já gritou é campeão mundial Não, isso também não tiveram É compensação